Boa tarde, boa tarde aí galera, salve, salve, boa noite, bom dia, boa tarde né, não sei qual o horário que vocês vão estar vendo o vídeo Aqui é a Avenida Deputado Emílio Carlos De Barueri para Carapicuíba 17h49 O tempo está nublado, começou a garoar aqui na região de Carapicuíba né Aqui eu vou para o centro de Carapicuíba Mas eu vou entrar aqui à direita Essa é a famosa Avenida Deputado Emílio Carlos Se eu continuasse reto ali, eu ia lá para o centro de Carapicuíba Avenida Emanuel João Alves É essa que eu estou agora Carapicuíba São Paulo Estamos aqui na região oeste de São Paulo né Vou virar aqui para a esquerda Aqui é mais ou menos como se eu estivesse saindo da região central de Carapicuíba E indo sentido bairros né Sentido aos bairros Essa aqui é a famosa Avenida Rui Barbosa Do bairro para o centro da cidade né Se eu continuar reto aqui Eu vou parar lá no centro, lá no calçadão de Carapicuíba Avenida Rui Barbosa Desde já agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no canal Que está acompanhando Se inscreve aí quem não é inscrito Fica à vontade para curtir os vídeos aí Compartilhar com os amigos Familiares, colegas de trabalho né Mas de repente a pessoa está no interiorzão do Brasil aí Mas já morou em Carapicuíba Já morou em São Paulo, Osasco Barueri, Alphaville Está até fora do Brasil né Muitas pessoas que acompanham o canal Estão até fora do Brasil Em outros países né Ou está mesmo aqui no Brasil Em outros estados Fica à vontade para se inscrever Será uma honra ter vocês aqui comigo Para acompanhar aí meus humildes vídeos Gabinete da Prefeitura Osasco São Paulo Isso se eu manter a esquerda aqui né Continuando pela Rui Barbosa Mas como eu estou indo sentido Bairros Eu vou pegar A direita aqui né Vamos pegar a direita Se eu manter a esquerda Se eu manter a esquerda Rui Barbosa sentido centro da cidade Se eu manter a direita Eu vou para sentido Bairros Ou até mesmo para Avenida Inocência Seráfico Hospital Infantil de Carapicuíba Essa aqui é a Avenida General Teixeira Lote Avenida General Teixeira Lote Se eu continuar nela até o final Eu vou lá para Avenida Inocência Seráfico E aí lá eu posso voltar para o centro Ou continuar pelos bairros né Fica à vontade aí para acompanhar o canal do Chagas Na estrada Na medida do possível A gente vai apresentando a cidade aí para vocês É claro que algumas pessoas já conhecem né Às vezes está muito tempo fora da cidade Está muito tempo ausente aqui da região E eu acabo passando em uma rua, um bairro Uma empresa, um colégio Que fez parte aí da infância, da adolescência da pessoa E essa pessoa por algum motivo Seja pessoal ou profissional Teve que sair, teve que ir para fora Mas dá para matar um pouco da saudade aí Através dos vídeos né Avenida Inocência Seráfico Centro de Carapicuíba Hospital Geral Está tudo aí para frente Eu continuo pela Avenida General Teixeira Lote Só como referência A região central de Carapicuíba Está do meu lado esquerdo Um pouco para baixo né Só como referência É claro que está Um pouco distante E um pouquinho à frente ali A Avenida Inocência Seráfico Só que eu não vou pegar ela Eu não vou até ela né Esse horário é tudo travado Tudo parado por lá Eu não gosto de pegar Inocência Seráfico Nos horários de pico Porque eu não vou andar Eu vou ficar parado Vou ficar No ando e para Lá é corredor de ônibus Eu acredito que mais uns Duzentos, trezentos metros A frente aqui Já é a Inocência Seráfico Mas eu vou virar aqui À direita Vamos virar aqui À direita Como eu já falei aí Em outros vídeos Eu costumo Pegar as ruas Menos movimentadas Que vai me levar Até a minha casa Até o meu destino Mas sempre evitando As avenidas De tráfego mais intenso Então eu vou passando Por algumas ruas É claro que você tem que conhecer Você também não pode Estar empurrando o carro Colocando o carro Em qualquer lugar Sem conhecer Como eu sou da região Eu conheço bem aqui Carapicuíba Não vou ter dificuldade Para entrar numa rua Ali na frente Eu vou virar à esquerda Na escola Se eu não estiver enganado Aqui é a região Do bairro Ariston Escola Municipal De Educação Infantil Carmelinda Cavalcante Chagas Se eu estiver enganado Pode me corrigir Não tem problema Mas eu acredito Que aqui seja A região do bairro Ariston Rua Engar Essa é a rua Engar Quais as rodovias Chagas Que passa aí próximo De Carapicuíba A principal delas É a Presidente Castelo Branco Temos também O Rodoanel Mário Covas Que está aqui próximo Também E a Raposo Tavares Rodovia Raposo Tavares São três vias De acesso Que você pode Chegar até Carapicuíba Ou até mesmo Através Dessas vias Que eu acabei De citar Você também Pode Já pular Automaticamente Para outras Rodovias Seja Imaginar o Tietê A Anguera Rodovia dos Bandeirantes Imaginar o Pinheiros Anchieta Imigrantes Você consegue Facilmente Acessar As demais Rodovias A partir do momento Que você está Em uma dessas Que eu falei Que passa aqui Próximo De Carapicuíba A Presidente Castelo Branco Rodoanel Mário Covas Ou até mesmo Raposo Tavares Essa aqui É a Rua Cajamar Vou cruzar Aqui A A Pequiá Estrada Estrada do Pequiá Ah não Estrada do Pequiá Não Desculpa Estrada das Acácias Essa que eu cruzei Aí agora Estrada das Acácias Pequiá Pequiá Está mais um pouco Para frente Beleza galera Um abraço Aí Já já Voltamos Com mais um vídeo Estamos Por Carapicuíba Do centro Do centro Para o bárrio Para os bárrios Já voltamos Essa aqui É a Rua Portugal Um abraço Tchau